Olá galera do YouTube, aqui é Daniel Santos Para começar o jogo aqui, deixe seu like e aperte o sininho Vamos começar mais o jogo aqui É um joguinho Aqui, um joguinho É um joguinho Bom, bom, bomzinho Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom, bom Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.